Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor Gustavo Massen, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Danilo. Obrigado aos ouvintes que nos escutam nesse podcast filosófico. Bem, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a vida e a obra do filósofo imperador Marco Aurélio, conhecido até hoje como um dos imperadores mais equânimes, mais justos da história da humanidade, segundo temos registros históricos. A ideia, como sempre ressaltamos, não é esgotar o tema, trazer verdades absolutas, mas refletir sobre a vida e a obra desse grande ser que trouxe um grande material humano através da sua obra belíssima, chamada Meditações, que serve a qualquer ser humano como um ponto de reflexão e de melhora também. Bom, Gustavo, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vida e o desenvolvimento filosófico, o desenvolvimento formativo do Marco Aurélio. Bom, Danilo, ele nasceu em 26 de abril de 121 d.C., no reinado do imperador Adriano, que inaugura um período em Roma de prosperidade, de paz interior, pelo menos, a chamada Dinastia dos Antoninos. E o pai de Marco Aurélio, chamado Anio Vero, e também o seu avô, também chamado Anio Vero, os hombros eram nobres, o avô inclusive era prefeito e foi por três vezes cônsul de Roma. Então, já Marco Aurélio, desde o início, nasce num berço muito próximo dos grandes dirigentes de Roma. O pai dele faleceu muito jovem, né, e foi adotado, portanto, pelo seu avô. Inclusive, nos seus escritos, deixa um recado de grande admiração e respeito por seu avô, pela sua retidão, pela sua competência, pela sua sobriedade. Mas Marco Aurélio, desde o início, teve acesso a muitos tutores também. A sua formação já foi predestinada a que ele assumisse, pelo menos, um cargo de grande responsabilidade do governo de Roma, e desde o início ele foi submetido à formação e teve alguns tutores muito famosos, como Frontão, Muzônio Rufo, Máximo. Esses dois últimos, inclusive, o formaram na doutrina estoica, que é um movimento filosófico que vai trazer formação moral e trabalhar muito a ideia das adversidades como um trampolim para o crescimento e desenvolvimento humano. E aí, com 17 anos, o imperador Adriano morre e assume o seu sucessor mediato, que é Aurélio Antônio, que depois, mais tarde, vai ser denominado como Antônio Pio. E a esposa de Antônio Pio era tia de Marco. Então, de certa forma, eram parentes. E Marco Aurélio casa, nesse mesmo ano, com a filha de Antônio, Faustina, a jovem. O Antônio, ele também foi um grande mestre para Marco, e apesar de ele ter sido adotado por Adriano. Adriano adota Marco, mas não participa tão ativamente da sua formação. E dos 17 até os 40 anos, é Antônio que vai participar mais ativamente da formação, como dirigente, e preparar Marco Aurélio para a sua sucessão. E uma coisa interessante, falando um pouco da competência de Marco Aurélio desde o início, desde os seus primeiros anos, ele sempre foi muito concentrado nos seus deveres, sempre foi muito discreto, e buscava constantemente aperfeiçoamento. Ele andava a cavalo e dizia que era um dos melhores na sua arte. E ele tinha o Antônio Pio como uma referência de quem cumpria com os seus deveres, e sempre teve também uma condução sóbria e competente. Então, um grande expoente da história nunca nasce sozinho. Então, a gente vê, desde o início, o Marco Aurélio rodeado de pessoas, de seres humanos também extraordinários na sua conduta, no cumprimento do seu dever. Então, esse é um pouquinho do que a gente pode contar aqui da sua formação, mas que desde o início foi já voltada para que ele, em algum momento, assumisse essa responsabilidade. Bom, Gustavo, você falava aí da biografia dele, né? Antes da gente falar da obra dele, né? Há uma passagem muito bela no início do livro seu, chamado Meditações, onde ele faz justamente esses agradecimentos, né? E a gente para para pensar, imagina um imperador de Roma, que a gente poderia dizer que era o país mais importante do mundo, ou seja, o governo do mundo, digamos assim, porque ele governava um império imenso, não é de uma vastidão imensa. Imagine um sujeito desse, no começo de um livro, de uma carta, que era algo para ele refletir nos intervalos curtos de campanha entre uma guerra e outra. E aí ele começa agradecendo ao avô dele, ele começa a falar de várias pessoas, não só da família, mas dos seus mestres, com uma profunda gratidão. Isso é algo belíssimo de se ver, não é? E isso a gente vai encontrar na obra como um todo. Agora, falando do processo formativo dele filosófico, você já falou dos mestres que ele teve, como ele teve acesso à filosofia estoica, que é a doutrina que ele passa a seguir e encerrar também. Eu gostaria que você falasse um pouco do estoicismo, do processo dele de entrada nessa escola, enfim. Eu gostaria que você falasse desse contexto. É muito interessante porque ele vai tomar contato com a obra de Epíteto, apesar de não ter sido contemporâneo, e através de Musônio Rufo, o que parece, teve contato com o Epíteto, com as obras dele, e apresenta isso a Marco Aurélio. E Marco Aurélio já tinha tido uma educação, principalmente com o Frontão, nos moldes platônicos, vai trazer também muita a questão da formação através dos gregos. Ele, inclusive, desde criança, tinha um tutor que ensinou ele a língua grega, e tu falaste até das meditações, cujo título até se chama Solilóquios. É uma palavra grega, que significa para mim mesmo. E ele fez questão de escrever o seu diário, porque em nenhum momento ele teve a intenção de publicar. Ele escreveu essa obra, esse diário, em grego, porque ele acreditava que a língua grega é o que melhor expressava as ideias que ele queria transmitir nas suas reflexões. Então, quando ele toma contato com o Epíteto, é onde ele toma contato com essa paixão, vamos dizer assim, pelos estoicos, pela forma de que o estoicismo encara a questão da dor, das adversidades, trazer a prática, por exemplo, da virtude, que para um romano era como uma força da alma, como algo primordial, fundamental. E justamente para passar por essas adversidades, a gente precisava ter essa formação buscando os seus valores mais internos. E Marco Aurélio, tomando contato com isso, ele quase desiste do seu destino de assumir o Império, ou de assumir pelo menos um cargo de dirigente importante, pelo qual até o próprio Frontão, em algumas cartas, vai trazer para Marco Aurélio essa reflexão de que o próprio dever dele já estava se traçando e ele estava sendo formado para isso e ele tinha plena capacidade de seguir com esse caminho. E é uma coisa interessante porque o próprio estoicismo relata isso, né? Cada alma, cada alma humana, cada ser humano tem um propósito, ele tem um destino já traçado que esse traçar é do próprio ser, né? Então, ir contra isso é ir contra a própria natureza. E Marco Aurélio, com o tempo, vai amadurecendo e vai percebendo isso. E na idade adulta, ele vai já aceitando essa incumbência e depois a gente vai ver pelo seu reinado que realmente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque não foram anos fáceis para o Império Romano e para a civilização romana como um todo, como bem tu disse. Tu disseste, foi das maiores civilizações e é indubitável a influência que eles tiveram com o Ocidente. Bom, Gustavo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o momento histórico que ele viveu, porque nós imaginamos muitas das vezes que ao ler a história de uma maneira despreparada ou preconceituosa, nós imaginamos que o Imperador tem uma vida fácil e que um ser de uma envergadura dessa é bajulado o tempo inteiro, é aplaudido o tempo inteiro, enfim, na verdade o Imperador tem uma coroa de espinhos, como se diz filosoficamente, ou seja, ele é um grande responsável de um processo histórico, sobretudo um Imperador filósofo, que era o que preconizava Platão na República. Eu gostaria que você falasse um pouco das guerras só para contextualizar o que ele enfrentou, isso vai nos dar uma noção e uma dimensão maior do que foi Marco Aurélio. Nos primeiros anos de reinado, já de início, ele tem que enfrentar uma peste que se alastra por toda a Espanha, onde as plantações são dilaceradas e, bom, já é uma prova inicial já, do seu reinado. A primeira atitude dele, inclusive, Danilo, foi de vender todas as suas joias, todos os seus pertences, em prol do custeio das novas plantações. Isso já foi uma prova de desprendimento, de cumprimento do dever para com a sua pátria. Isso foi já de início uma demonstração de que ele estava pronto para assumir e tu perguntaste sobre as suas dificuldades. Além dessa, teve várias outras, né? Roma, nesse período, é interessante porque o Império não foi em todo Flores, mas esse período que começa com o Andriano e termina com o filho de Marco Aurélio, que é o Imperador Cômodo, é um período de paz onde, basicamente, quase 30 anos que não há guerras internas. Há, sim, pequenos conflitos e tudo mais, mas, pensando como você falou, num império vasto, onde havia diversas etnias, formas de vida, culturas diferentes, pensar nisso muito, muito impactante, até mesmo hoje. Porque o Império, com a vastidão de Roma, que dominava praticamente todo o Mediterrâneo, concentrava sobre um único governo todas essas diferenças. Isso há de se levar em consideração numa época que não havia tecnologia que tem a nossa, por exemplo. E o próprio administrar era já um desafio. Administrar desde coisas mais básicas, como plantações até conflitos políticos. Então, Marco Aurélio já pega um contexto imperial muito vasto. E ele não governou sozinho, pelo menos no início. Ele governou com o seu amigo desde a infância e que também foi adotado por Adriano na época, que é o Lúcio Vero. E Lúcio Vero é um personagem que tem uma preparação militar impecável e foi um excelente general no fronte de batalha contra as diversas investidas de invasão bárbara. E que durante todo o reinado de Marco Aurélio, que foi praticamente 18 anos, não cessou em absoluto. Por um tempo governaram juntos, dividiam os territórios de administração. Porém, Marco Aurélio sempre foi a referência principal e havia uma espécie de separação administrativa muito parecido aos moldes do período da República. O próprio Lúcio Vero falece numa campanha militar nove anos depois que Marco Aurélio assume que os dois assumem até. E em seguida ele se vê sozinho. Se vê com o império em suas mãos. E também com diversas campanhas militares uma após a outra ele praticamente era um imperador que não visitava sua capital. Praticamente ficou em torno de 11, 12 anos em campanhas militares junto das legiões romanas segurando as fronteiras que por muitos anos foram inquebrantáveis e Marco Aurélio permaneceu pelo menos durante o seu reinado mantendo esse patamar. Agora uma coisa interessante também das dificuldades que ele teve no seu reinado um dos tutores dele dos vários que ele teve que era muito amigo dele que era o Avidio Cássio ele era uma espécie de governante em Atenas e ele se revolta por uma causa basicamente ideológica e ele causa um tremendo furor no impédio e uma atitude que Marco toma os oficiais do exército romano matam esse governante e Marco Aurélio se recusa recebê-los e os papéis que incriminavam Avidio Cássio foram queimados e os rebeldes que estavam juntos dele foram tratados com clemência. Essa campanha foi extremamente difícil para ele porque era um mestre uma espécie de mestre para ele que por muitos anos pelo menos na sua parte da sua infância e também na sua adolescência participou da sua formação e tinha uma amizade muito grande inclusive se respeitavam mutuamente. Então você falou das dificuldades a gente poderia numerar diversas outras dificuldades que ele teve mas é interessante que ele foi provado justamente na sua filosofia na sua forma de ver o mundo e justamente por ele ter um caráter tremendamente limpo sempre respeitou muito as leis romanas e dizem né dizem alguns historiadores que ele nunca deixava de responder a nenhuma carta enviada pelo senado mesmo ele estando em campo de batalha e você imagina passar anos vendo os seus conterrâneos companheiros morrendo para defender a sua pátria e interessante também que você falou que no seu diário as meditações as famosas meditações ele começa agradecendo né e eu faço aqui um paralelo porque nesse mesmo período que ele começa a escrever período mais prolífico de escrita dele é numa campanha que ele faz no norte no norte da França fronteira com a Bélgica atual Bélgica local extremamente frio extremamente inóspito nesse lugar é onde ele começa a escrever as suas reflexões as suas pensamentos e quando você observa e lê ele começa fazendo essas reflexões agradecendo a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram com ele na sua vida na sua formação e ver o cenário que ele via todos os dias fazer um esforço de imaginação das dificuldades que ele enfrentava todos os dias é no mínimo impressionante enquanto você relatava aí as experiências do Marco Aurélio ou seja o que ele desenvolveu mediante as adversidades que a vida colocou pra ele e quando você fala pra gente fazer um esforço de imaginação paremos pra pensar por um minuto por uns instantes no nosso dia a dia no trabalho quando a gente tem algum conflito pessoal com alguém que a gente porventura não goste quando a gente tem algum problema familiar quando a gente tem algum problema na escola de relacionamento imagine a gente viver isso todo dia ou seja em pé de guerra como se costuma dizer mas não numa posição de imperador isso desgasta agora quando você falava dessa questão anteriormente dessa peste que ele enfrentou e ele doou as suas joias quando a gente lê isso quando a gente vai estudar uma obra dessas onde se fala do Marco Aurélio e fala desse exemplo a gente chega a duvidar a gente chega a duvidar porque no mundo que a gente vive hoje isso é algo surreal você imaginar que alguém de um alto escalão de um governo e vale ressaltar só pra endossar bem o governo o império do mundo terrestre ou seja Roma era um império vastíssimo de um potencial tremendo era uma potência moral uma potência econômica digamos também enfim uma potência em vários sentidos tanto que dominava o mundo e a gente percebe o grande exemplo dele e nas meditações qualquer pessoa que leia as meditações de Marco Aurélio vai se sentir impulsionada vai se sentir revigorada vai se sentir um ser humano muito valoroso porque a gente percebe a proximidade da filosofia estoica com a nossa vida bom depois da minha explanação Gustavo eu gostaria que você falasse um pouco mais de algumas frases o que ele deixou de material escrito o que temos de Marco Aurélio fora meditações que é a tradução que a gente tem em português o que ele deixou de material pra que a gente estudasse enfim o que nós podemos encontrar sobre ele existe uma uma visão muito próxima do que a gente vê nos seus escritos e na sua no seu comportamento e só por isso já é algo muito valioso pra todos nós a coerência entre pensamento sentimento e ação vale lembrar que as meditações não 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 é uma obra é muito que tem uma estrutura né mas é uma obra que foi compilada ao longo dos anos inclusive a sua filha sua filha mais velha ajudou nessa compilação é porque viu a pérola que tinha em mãos e você falou da distância né que há entre o imperador né e a sua conduta e a sua formação e tudo mais porém a gente vê que quando a gente vai lendo as meditações como você falou há uma proximidade parece que ele está falando conosco ou nós mesmos poderíamos estar fazendo certas reflexões que ele está fazendo se me permite Danilo até eu posso ler um dos trechos que retrata justamente isso né esse trecho ele está no capítulo 2 do meditações diz mais ou menos assim começa a cada dia por dizer a ti próprio hoje vou deparar com a intromissão a ingratidão a insolência a deslealdade a má vontade e o egoísmo todos devidos a ignorância por parte do ofensor sobre o que é o bem e o mal mas pela minha parte já há muito percebi a natureza do bem e a sua nobreza a natureza do mal e a sua mesquinheza e também a natureza do próprio culpado que é meu irmão não no sentido físico mas como meu semelhante igualmente dotado de razão e de uma parcela do divino portanto nenhuma dessas coisas me ofende porque ninguém pode envolver-me naquilo que é degradante nem eu posso ficar zangado com meu irmão ou entrar em conflito com ele porque ele e eu nascemos para trabalhar juntos como de um homem as duas mãos os dois pés as duas pálpebras ou os dentes de cima e de baixo criar dificuldades uns aos outros é contra as leis da natureza e o que é a irritação ou a aversão se não uma forma de criar dificuldades aos outros dá pra ver aqui que ele refletia muito sobre a questão da relação humana no seu mais íntimo não só nas relações políticas mas também como tratar outro ser humano que muitas vezes percebia falhas obviamente que ele também tinha falhas ele também era um ser humano um homem que também tinha a sua trajetória mas diante de tantos defeitos ainda assim buscar o luminoso buscar o melhor do ser humano não o pior porque é o melhor segundo ele que vai buscar a sua raiz a sua raiz é boa e o seu destino é o bem então todos nós temos essa acepção a gente vai chegar nesse ponto então as dificuldades que temos de convivência de viver entre nós é uma coisa muito presente hoje mas essa dificuldade ela pode ser transcendida quando a gente compreende que nós fazemos parte da mesma raiz que os demais a mesma raiz humana e isso vai muito ao encontro do princípio de fraternidade Roma é conhecida por trazer um conceito que é o Cosmopolitas ou o Cidadão do Mundo eles são muito conhecidos por trazer esse conceito talvez seja o conceito mais inédito que não é só um conceito mas foi colocado de certa forma na prática e Marco trazia muito essa reflexão nos seus escritos porque ele via toda a humanidade como uma só apesar de circunstancialmente ter circunstâncias de enfrentamento mas mesmo assim ainda ele via que há por trás de cada ser humano algo em comum e é curioso observar essa dualidade que você falou não é Gustavo ou seja de um ser que tinha que ser forte valente veraz e ao mesmo tempo doce suave generoso e a gente percebe isso na obra dele a todo momento quem leu meditações seja em qual língua tenha lido percebe uma sinceridade e um valor tremendo de coração em tudo que está escrito ali é muito perceptível isso né e é como você falou é como se a nossa consciência o melhor de nós através daquela obra falasse conosco então quando você lê qualquer pensamento por exemplo eu tenho uma obra que está praticamente toda marcada de tanto que eu já anotei coisas porque é curioso como aquilo chama atenção então você passa por um problema passa por uma prova melhor dizendo no trabalho você lê meditações e qualquer frase que você ler ele vai falar de alguma solução humana para aquilo ele não ele não promove o conflito Marco Aurélio promove a paz promove a justiça promove o bem e é muito curioso ver isso num ser humano um imperador que marcou a história e que enfim por uma questão cultural talvez não tenha recebido não tenha sido compreendido pelo mundo sobretudo no momento em que a gente vive e aí vai a minha pergunta nesse sentido qual a importância de compreendermos o que Marco Aurélio fez e traçar um paralelo com o mundo de hoje com a política que nós temos hoje só como um grau de compreensão e de visão ou seja de distância do que nós tínhamos hoje em dia a gente tem um cenário Danilo muito adverso a política porque a gente ouve muito por aí que as pessoas de certa forma tem perdido a esperança com relação a política aos seus governantes dirigentes líderes em geral e interessante que a chave que Marco Aurélio traz é que eu me transformando eu individualmente me transformando posso ser um agente transformador no mundo ele foi um mas com certeza não foi o único na época dele com certeza teve muitos que estavam com ele e que o apoiavam mas sem esse referencial esse exemplo penso que seria muito difícil de sustentar ainda mais ele que era principal expoente da sua época ele estava vamos dizer assim na vitrine ele era visto uma coisa que das minhas reflexões porque eu também já fiz muitas anotações nessas meditações é que você vê a possibilidade por esperança mesmo que é possível que o ser humano tenha um caráter formado a ponto de ser incorruptível ou de buscar constantemente não ser manipulado e estar muito de acordo aos seus princípios né e esses princípios que não são dele necessariamente mas são de todos é comum a todos como o bem você falou a justiça a bondade e entre outras ideias que tantos filósofos já trouxeram porque ele não traz nada de novo isso é uma coisa importante de falar de Marco Aurélio Marco Aurélio não traz nada de novo ele não traz um conceito inovador ele não traz uma ideia vista de outro ângulo muito pelo contrário ele reforça na sua atitude o que tantos outros filósofos relataram nas suas experiências ao longo de séculos e séculos tantos homens sábios e que tinham uma visão muito ampla do homem da mulher e de como manifestar o melhor do ser humano Marco Aurélio pegou isso e levou para a prática sem sombra de dúvidas existe um relato de um professor de Yale que fala de Marco Aurélio fala mais ou menos assim não vou lembrar bem as palavras mas não houve estadista mais honesto ao menos no ocidente do que Marco Aurélio só isso implica em muitas coisas primeiro é a possibilidade segundo é que pela possibilidade a gente olha pra gente no nosso dia a dia e diz assim eu também posso ser assim como ele porque ele era um ser humano que dava a sua batalha mesmo numa condição super adversa super complicada e mesmo assim tinha por princípio não esmorecer estar constantemente refletindo sobre as suas ações refletindo sobre aquilo que cabia a ele fazer a cumprir com o seu destino seu dever que tinha muito a ver com a sua felicidade porque no estoicismo a gente ouve de todos eles que a felicidade vem do cumprimento do dever que é em resumo a prática da virtude é ser bom porque virtude vem da palavra virtus que significa força e essa força pro romano era uma força interior a força de alma que está para além das adversidades das circunstâncias e do que pode vir a acontecer bom Gustavo para encerrarmos então o nosso podcast eu gostaria que você fizesse uma breve síntese não só da obra de Marco Aurélio e melhor dizendo não foi uma obra pensada como você bem lembrou ou seja eram reflexões que ele fazia durante os intervalos de campanha segundo nós temos registros biográficos onde ele em alguns intervalos registrava alguns momentos e coisas profundas coisas elementos valorosos de convivência de valores humanos que como você bem lembrou agora são atemporais então eu gostaria que você falasse da importância de hoje no momento em que vivemos no cenário que nós temos do mundo da política da corrupção e dos antivalores qual a importância de não só ler as meditações mas sobretudo de aplicá-las e como a filosofia pode nos ajudar nesse processo de maneira prática e efetiva e como seria esse processo eu diria que para quem quiser se aventurar porque é uma deliciosa aventura entrarmos nesse mundo das meditações que saiba que é uma obra muito simples não simples porque não tenha conteúdo mas porque é muito palatável e você vê a possibilidade de você mesmo fazer cada coisa que ele escreve você pode dizer assim eu passei já por isso também eu também já passei por essa dificuldade eu também já senti coisas que ele sentiu e só isso e você vê a sua trajetória é inspirador porque todos nós temos dificuldades e no cenário atual de tanta violência tanta inquietude das pessoas também angústias medos que passamos Marco Aurélio vem a ser como uma fortaleza trazer como uma espécie de fortaleza não uma fortaleza fora para nos separarmos mas sim uma fortaleza interna onde a gente pode entender melhor a nós mesmos olhar as nossas forças e identificar isso no outro também identificar que o outro também tem forças que o outro também tem coisas boas e que pode também contribuir para o bem comum e de todos eu gostaria até de trazer mais um trecho porque melhor do que eu ele mesmo falando porque é muito muito inspirador isso está no capítulo 6 início do capítulo 6 diz assim se estiveres a fazer o que está correto não te importe se estás a congelar de frio ou junto de uma boa fogueira a cair de sono depois de um bom sono se és insultado ou aplaudido se estás a morrer ou noutra qualquer situação porque mesmo morrer é parte das coisas da vida e também aí nada mais se espera de nós do que ver a obra no momento bem feita então é fazer exatamente o que precisamos fazer e não no afã de ser perfeito mas de ser um pouco melhor do que antes se cada um se comprometer com isso Danilo isso é um ensinamento dos grandes filósofos que temos visto aí ao longo da nossa história que diz que cabe ao ser humano individualmente buscar o seu melhor para garantir o melhor de todos então eu acho que é o principal ensinamento que Marco Aurélio nos traz é a esperança de um mundo novo e melhor porque mundo novo e melhor às vezes fica como algo distante mas Marco Aurélio provou que se fizermos cada um a sua parte isso já está acontecendo agora porque cada um pode contribuir para o seu mundo para a sua convivência para as suas relações e pode ser por exemplo um bom profissional competente íntegro pode ser um bom pai de família que cuide bem dos seus filhos que cuide bem da sua casa pode ser uma boa mãe de família que seja amorosa carinhosa e também cuide dos seus filhos de maneira a trazê-los a viver o melhor também e sermos bons amigos por exemplo a cultivar amizade a cultivar o respeito mútuo enfim valores que são atemporais virtudes como eles mesmos falavam que são atemporais estão fora do tempo independente da época podem ser cultivadas porque são atuais então essas mesmas virtudes que ele cultivava podemos cultivar hoje bem Gustavo dessa maneira encerramos então o nosso podcast e desejo claro que seja sempre muito bem-vindo muito obrigado Danilo pela oportunidade e agradeço aos ouvintes também bem pessoal e para aqueles que queiram nos contatar podem fazer através de nosso e-mail podcast arroba nova-acrópole .org .br e para quem quiser saber mais também sobre a nova acrópole basta buscar a sede mais próxima a você em nosso site nova-acrópole .org .br A trilha deste podcast é de autoria de Bella Bartok e chama-se Concerto para Viola e Orquestra Opus Post Adagio nº 4 nº 4 A CIDADE NO BRASIL